Se você está vindo para Portugal, inclua no seu roteiro o Convento do Carmo. Quer saber o que tem de bacana para fazer por aqui? Fica nesse vídeo que a gente vai te levar para um tour. E se você caiu de paraquedas por aqui, já se inscreve no canal Nacionalidade Portuguesa porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Lisboa é lotada de atrativos turísticos e um dos mais emblemáticos é a Igreja do Carmo. A sua construção remonta ao ano de 1389, impulsionada pelo desejo e devoção religiosa do seu fundador, o Condemstável do Reino, Dom Nuno Álvares Pereira. Localizada no Largo do Carmo, no bairro Rocio, junto à Praça de Dom Pedro IV e relativamente próximo ao Castelo de São Jorge, o Convento rivalizava com a Sé de Lisboa e com o Convento de São Francisco. Desde cedo, esse espaço religioso foi considerado bem representativo pelo fato de estar associado ao nome de um dos maiores heróis portugueses da Idade Média. Ao ter escolhido a Igreja do Carmo para sua sepultura, Nuno Álvares Pereira marcou de uma forma decisiva toda a história do Monumento Gótico. A Igreja e o Convento sofreram várias alterações ao longo dos anos, adaptando-se a novos estilos arquitetônicos e decorativos, transformando-se numa das construções mais ricas e poderosas de Lisboa. Mas veio o ano de 1755 e, com ele, a maior tragédia já vivenciada pela cidade de Lisboa, o grande terremoto que destruiu praticamente toda a capital portuguesa. Junto com vários outros monumentos, o terremoto atingiu o Convento do Carmo. Para piorar, no momento do tremor, a Igreja do Carmo estava cheia de fiéis. Era 1º de novembro, dia de todos os santos, e lisboetas assistiam a uma missa quando tudo desabou sobre a congregação. O terremoto, seguido por um incêndio, destruiu praticamente todo o lugar. Certamente o capítulo mais triste da história da capital portuguesa. No ano seguinte, começou então a reconstrução do Convento do Carmo, com o objetivo de reproduzir o que já existia antes. No entanto, a obra não foi finalizada por conta da extinção das ordens religiosas em Portugal, no ano de 1834. O resultado? Convento do Carmo acabou abandonado. Em 1864, a Associação dos Arqueólogos Portugueses criou o Museu Arqueológico do Carmo, com o objetivo de proteger o patrimônio que estava se deteriorando com o fim das ordens religiosas no país. Nasce, então, um espaço único e incrível em Lisboa. O museu reúne uma coleção bastante variada, com cerâmicas, mosaicos, estátuas, sarcófagos e até múmias pré-colombianas. São cerca de mil itens em exposição permanente. A entrada custa 5 euros para adultos e crianças até 14 anos não pagam. Uma das atrações mais disputadas de Lisboa, o Convento do Carmo, recebe cerca de 1 milhão de visitantes por ano. Gostou de saber um pouquinho mais da história do Convento do Carmo? Então, deixe a sua curtida aqui embaixo e encaminhe esse vídeo para quem adora Portugal. Até a próxima!